Se a sua vida Se a sua vida está Marcada pelo sofrimento e dor Se a esperança já se foi Perdeu o prazer em viver Deus tem algo novo pra te dar Pois não enviou seu filho em vão Tudo que ele fez Foi pra mudar A tua história Tenha fé, creia em Deus Não desanime, não recue O melhor de Deus vai acontecer Fique firme no Senhor O que Ele prometeu irá cumprir O melhor de Deus vai acontecer Deus tem algo novo pra te dar Pois não enviou seu filho em vão Tudo que ele fez Tudo que ele fez Foi pra mudar A tua história Tenha fé, creia em Deus Não desanime, não recue O melhor de Deus vai acontecer Fique firme no Senhor O que Ele prometeu irá cumprir O melhor de Deus irá cumprir O impossível Deus fará Com Suas mãos conduzirá O que Ele prometeu Está preparado pra você Tenha fé, crie em Deus Não desanime, não recue O melhor de Deus vai acontecer Fique firme no Senhor O que Ele prometeu irá cumprir O melhor de Deus vai acontecer 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 O melhor de Deus vai acontecer